Bem-vindos a mais um vídeo pessoal, eu sou o Menguado e hoje eu tô aqui no Roblox No meu primeiro dia de aula Tá a noite, rolo! Menguado? Rook? O que é que você tá fazendo na minha nova escola? Não, não, eu tô estudando aqui Dança do macaco louco, macaco louco Oh, prazer Dança do macaco louco, macaco louco Não, não, eu quero dançar também Eu vou dançar, vou dançar Eu não sei dançar, como dançar? Que dança é essa? Essa aqui é a dança da girafa louca Sim, a dança da girafa louca Ô pessoal Oi O que? É o nosso primeiro dia de aula e vocês estão estudando na mesma escola que eu? Não é o meu primeiro dia Ah! Como não? Ah, o Brasil já reprovou Não! É o meu segundo dia Não, 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 não Como é que é o seu segundo dia? Se a aula começou hoje? Eu posso provar? Como? Porque eu conheci a menina mais bonita dessa escola já Não, mentira, mentira E detalhe, detalhe Eu peguei o WhatsApp dela Ah, não, não, não Por acaso, é essa daqui? Cadê? Olha o meu celular Ah, não, não Eu quero ver, eu quero ver Não, não, não Senão ele vai pegar o número também É, não pode, não pode Quanto menos melhor Ah, então vamos entrar aqui na escola, pessoal E já vamos começar Vocês trouxeram um caderno? Mochila e lanche Eu não trouxe nada Mas, ó, ó, pessoal Tá cheio de lixo no chão, olha aqui, ó Isso foi a hora que a gente tem que tirar, né? Eu acho que a gente precisa limpar essa... Vamos começar a limpar Ah, 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 ah Pronto Agora limpa... Aqui Os limpadores da escola? Você é o tio da limpeza da escola? Eu sou o tio da o quê? Você tá de brincadeira com a minha cara? Não, eu não Você quer ver que daqui a pouco vai aparecer uma menina super bonita que vai falar que eu sou lindo? Vai não Vai não? Vai não Ah, então cadê aquela menina que você pegou o número dela? Cadê? Tá aqui, tá aqui Ela mudou de escola Ela acabou de me falar que não vai mais estudar aqui Ah, 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 ah Vem cá, vem cá O quê? Você não pode falar essas coisas, seu burro Hum, que coisa Que a menina mudou de escola, senão seu amigo vai ficar triste Ah, tá, ela também mudou de país, Brasil Ah, não Ih, coitado dele O quê? O seu amigo vai deitar no tanque, pode falar Eu acho que o seu amigo partiu dessa pra melhor Não, não, eu tô vivo, eu tô mais vivo que o vivo Tá mais vivo do que o vivo? Sim, vem cá Aula de matemática Aula de matemática Não, 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 não Eu não gosto de matemática Aula de matemática em Word e Ates of Your Friend É, é, é Não é inglês O quê? Eu acho que você não sabe falar inglês, não Eu fiz o curso do meu inglês na sua casa Ah, então, abrazido Oi Cadê os professores? Não tá aqui? Ah, eles estão de greve Peraí, eu vou chamar Vou, 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 vou chamar Vou chamar os professores que estão de greve, vou chamar Ah, pessoal Eu não tô entendendo mais nada Porque eu reparei que eu não tô vendo ninguém nessa escola Que estranho Ah, o Hulk O quê? O seu amigo foi chamar os professores? Ele foi chamar os professores É Então eu acho melhor você vir aqui e escolher um livro Ah, então tá bom Eu vou escolher o livro Azul da Prazida Pronto Eu vou escolher o vermelho Domingo Pode escolher o vermelho Domingo O quê? O livro vermelho Domingoados Não, não, não Devolve meu livro, devolve Aí você pegou do Prozido Mas não é pra você falar pra ele E eu fico sem livro, né? Ah, então tá bom Seu amigo tá demorando demais Eu vou atrás dele Eu vou Eu vou Vocês dois Pra sala de aula Ah, tô voltando Ah, o professor O quê? O professor O professor veio pra aula E agora? Eu vou fazer gracinha Olha aqui Ah, eu só fui no lixo Ah, o que, o que vem logo Vem pra cá Isso Boa noite Boa noite Boa noite, professor Hoje é o primeiro dia de aula de vocês E eu queria perguntar o nome de vocês Eu sou o professor O meu nome Sabe qual é? Eu não perguntei o seu agora E nem o seu O meu nome É professor Prozido Agora É a vez dos alunos Deixa eu ver O que eu vou chamar primeiro Deixa eu ver Deixa eu ver Você aí de verde De verde Vem a cara Vem aqui na frente Se apresente para a sala Oi, gente O meu nome É Hulk E hoje é o meu primeiro dia De De que, professor? De aula De escola Vai pra lá Hum, agora Deixa eu ver O vermelhinho aí Pode ver o vermelhinho O vermelhinho aqui Posso me apresentar, professor? Pode Queridos alunos Eu sou nada mais Nada menos Do que o incrível O sensacional O melhor de todos O melhor aluno Da escala O Mingado Uhul 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 Senta lá Começou a aula A aula é de matemática Tchau, professor Tchau, professor Vai pra diretoria Vai pra diretoria Eu tô passando mal, professor Tô com muita dor de cabeça Você pode Você não Ô, professor Oi É É que eu tô passando mal também Eu tô Passando mal de quê? Passando mal De Não querer estudar matemática Então Você Vai ter que responder Uma pergunta E aí eu deixo você Hum Então tá bom Fala qual é a pergunta Pergunta, professor A pergunta é Minguados A menina voltou pra escola Vamos aproveitar que o Prozido não tá aqui Uhul Uhul Volta aqui O quê? Eu sou o Prozido Você é o Prozido Mas você não é o professor? Ah, peraí 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 Ah Ah A menina não voltou É só pra se livrar de aula de matemática Ah Ah Uhul Oh, oh, Prozido Oi Eu acho que o seu amigo Te fez de bobo Sabe o que eu vou fazer? O quê? Solta Solta as pernas, boy Fala pra diretora Ah, eu também vou Não, não fala Tchau 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 Amém.